Eu quero ouvir a minha África Eu quero ouvir o grito de África Eu quero ouvir a minha África Eu quero ouvir a minha África Eu quero ouvir o grito de África Eu quero ouvir o grito de África Eu quero ouvir a minha África Os descendentes de reis e rainhas Do terceiro maior continente Que desenvolveram cabelo crespo Passa de habitarmos ao clima quente Eu sou africano como Mandela Que foi o primeiro negro na África do Sul A ser presidente E como o Chacan Tadiop Uma das maiores referências deste continente Afriqueu perto da humanidade Mesmo carretando o analfabetismo Que valoriza as suas virtudes africanas Enquanto o pilar do humanismo Que pratica o amor ao próximo Mesmo sendo vítima do racismo Longe da guerra, perto da paz Da negritude e do pan-africanismo Temos a dança como Kuduro Amarrabenta, tu fui o Samba De uma dianda Dança de ouro Manos, esquecer da capoeira Temos vários recursos naturais E uma delas é a madeira Tu és vencedor, eu sou vencedor Angolano Eu quero ouvir a minha África Eu quero ouvir o grito de África Eu quero ouvir a minha África Eu quero ouvir a minha África Eu quero ouvir a minha África Eu quero ouvir o grito de África Eu quero ouvir o grito de África Eu quero ouvir a minha África É necessário sermos radical Pra entendermos o nosso passado Pra darmos continuidade na nossa origem Deixada pelos africanos Podem falar que somos do mato Aqui comemos com as mãos antes do garfo Pra nós é um sinônimo de amor Comemos com as mãos no mesmo grato Somos nós que somos compostos por 54 países africanos Somos nós que somos a favor da liberdade e igualdade em todo lado Tem a moringa, pau de cabina, chandala, gengibre e o alho São substâncias africanas utilizadas na saúde da família dos africanos Quem conhece a água da sua fonte não se afoga no rio dos humanos Porque grito de África é direitamente otorga Ao grito do galo que te desperta Seja dentro ou fora do papote dos africanos Podemos ser diferentes Mas sabemos que a tua fonte não se afoga no rio dos humanos Eu quero ouvir a minha África 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 Eu quero ouvir o grito de 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 África